Olá, Paris! Dia 4 ou 5? Bom dia! Bem-vindo no canal Olá Brasil, bem-vindo em Paris, bem-vindo ao nosso futuro com o grupo do dia 3, 4, não sei. Estou perdido nas contas. Enfim, estamos com o grupo aqui no meio do metrô de Paris. Vamos andar 3 estações e pegar o RER para Versailles. Hoje vamos no Castelo da Princesa. Ah, você está de francesa? Estou! Olha só, a marinheira. A Maria Antonieta. Olha, estamos no trem e já estamos em Versailles. Olha, olha o lustre já. Né? Sim. Prefeitura aqui de Versailles. Bom, Versailles, né? É uma outra cidade, na periferia de Paris. Onde tem um castelo. Vamos ver o castelo. E chegamos no castelo de Versailles. Não o castelo, o palácio, né? Mas a gente chama de chateau de Versailles, né? Mas também possui palácio de Versailles. Vamos tentar fazer o vídeo agora, hein? Como é que é? Olá, Brasil! Viaje com a Roberta! Viaje com a Roberta! Vamos tentar, vamos lá! Ensaio, ensaio! Ensaio! Olá, Brasil! Viaje com a Roberta! Vamos lá! Olá, Brasil! Viaje com o Paulinho! Olá! Olá! Sou eu aqui? Então você estava escondendo isso. Um bis, 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 bis. Você estava escondendo isso na gente. Viu, né? Isso é a minha propriedade. Isso era a surpresa do dia. Olha esse seminário. Vai esquentar uma sala dessa, né? É o local mais visitado do país, mas foi o motivo, o X da questão da Revolução Francesa. Então ao mesmo tempo que eles odiaram, que eles destruíram, que o povo aqui destruiu, que Maria Antonieta e Luís XVI foram guilhotinados por conta disso, hoje é motivo de muito orgulho. É uma contradição, né? E aí tu vê que há um orgulho grande das pessoas. E aí, o que que mora? É desnecessário, né? Desnecessário. Melhor comentário. Ah, e dava para receber bastante, né? Olha, passou o casamento. É todo ouro, mano. É todo ouro. Bom, aqui temos uma fila, porque o quarto da Maria Antoinette, Maria Antoinette, então estamos esperando. O que mora e comprou uma aliança, porque você vai casar com alguém? Essa é a melhor aliança que tem. Não, não. 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 Deixa eu ver. Nossa, esse é um chique, hein? A aliança que você conquista pela barriga. Bom, La Durée é uma das marcas mais famosas de macarrão da França. E ele nunca experimentou. Bom, e Kimori falou que ele não gosta de macarrão. Eu falei para ele experimentar um dia a Durée, porque eu não gostava até comer um desse e eu falei, ah, tá bom mesmo. É uma coisa de fresco mesmo. Não parece coisa de fresco, fresquinho. É uma coisa de fresco. É uma coisa de fresco. É três cada um. Três delos cada um? Três delos cada um. É bom? Isso é bom? É bom ou não? Quer experimentar? Quanto é cada um? Três. Três? Quanto é bom aqui, mano? Bom. Eu acho que do Guarujão é melhor. Tem o cara da barraquinha na praia ali. E aí, como que tá? Cara, mudei de ideia. Tá muito bom mesmo. Mudei de ideia. Cada vez melhor. Olha que você recomendou esse tipo de hambúrguer. Primeira vez em que eu vou experimentar. Ah, é? Ah, do meio, acho que o recheio de meio é que... Esse verde deve ser pistache. É bom? Hummm. É bom. É um pistache. É delicioso. 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 Chegamos nos jardins gigantescos. Tá frio hoje à tarde. Tá chuvisqueando. Da última vez, o ano passado, a gente tava aqui no maior calor. Passei calor pré-K7. E esse ano tá 15 graus. Tá bem frio, ó. E aí? Tá boa a temperatura? Tá bom. Tá só assim, né? Tá só acordamento tranquilo, viu? Só isso. É, só que eu não pude ver. Só isso. Não temos a chance de ver o Chaparix aqui lindo. Que tem reforma. Eles tão fazendo reforma pra alta temporada de verão que vem ainda. Mas, gente... Mas, pelo menos, a gente dá pra ver as canalizações originais. Não mudaram isso. Elas são originais, tá? Essas canalizações têm mais de 200 anos. Não foram trocadas. São todas originais. Tô reformando isso. Os cavalos e os anjos saindo da água. Né? Mas, saí... Hum, acho que ele viu o meu sanduíche. Pux... Né? Não é boba. É... O Grand Trianon, né? Então, era o castelo do fim de jardim de Versailles. A gente pegou o transinho pra chegar até aqui. É bem mais simples a decoração, bem mais feminina, né? Olha só. O que que era isso? É um ar condicionado da época. Batia o sol aqui. Aqui no sul. Então, a tarde batia aqui. Ficava muito quente. Então, botava gelo dentro das banheiras pra refrescar. Tem dois aqui na sala. Era um ar condicionado da época. Uh! Microondas da época. Pra deixar os pratos esquentados. que foram cozidos numa cozinha. Era fogo. Tasterinho. E aqui, botava fogo. Porque deixava os pratos pra não esfriar aqui. Dentro dessas banheiras. Bom, fomos de trem, mas perdemos o grupo. Cruzamos o resto do grupo voltando. Olha que delícia. Vamos no banheiro rapidinho. E vamos encontrar o grupo de volta. Porque tu com o bilhete do trenzinho pra voltar até o castelo. Olha só. Olha só que horror no verão aqui. Todo mundo vendo. Vem a noite ver os fogos. Tem ópera. Também na ópera do castelo. Olha só. A Maria Bernané é na frente do hotel Não falo para a gente não ficar bravo Barbaridade Saímos Olha que chiquito Com o que mora? Estamos fazendo um bromance Já que o Dr. Flávio não está aqui Então Vamos compartilhar Uma entradinha Bromance Parece bom É assim É um tartar de somar Olha só gente Parece bom Gente, a entrada estava uma delícia Vamos ver esse agora Ah, que dia Gostoso A gente saiu às nove da manhã Acordei às sete e quarenta e cinco E às onze e meia Estou de volta Bom, amanhã é o dia livre Do nosso tour E todo mundo tem uma coisa prevista para amanhã Alguns vão em Giverny Lá na casa do Claude Monet O pintor francês Um pouco fora de Paris Outros vão ver algumas lojas Enfim Todo mundo tem um plano para amanhã Eu vou trabalhar Vou cuidar de tudo que eu não consegui cuidar Para meu curso francisco nativos Para você que quer estudar francês Fica ligado que eu tinha um curso Link na descrição Vou editar um vídeo aqui para o Brasil E para você que tem interesse de entrar na próxima turma 2024 Com Viaje com Paulinho Vai ter duas viagens em 2024 Para quem Que nem agora Paris clássico Tour Eiffel Castelo de Versailles Mais ou menos um roteiro parecido Um toquinho diferente Porque vai ser mais frio Então a gente vai fazer um pouco mais coisas cobertas Que fora Mas vai ser em janeiro Se você tem interesse Entrar em contato aqui Diretamente nesse Instagram Com Paulinho De Viaje com Paulinho Ele vai te passar Todos os detalhes da viagem E agora outra viagem para Paris Vai ser uma viagem Paris Lado B Uma viagem mais alternativa Isso é para quem Já veio para Paris Já visitou Mas a gente vai apresentar Umas coisas para fazer Diferentes Que é bastante provável Que você não fez E que você vai fazer com a gente E que vai ser muito legal Ainda vou passar preços de datas E também tem a viagem Em abril Para Algarve Comigo Não vai ser com Paulinho Esse Vai ser com uma outra agência De Portugal Enfim Esse roteiro está pronto Para esse Você entra diretamente Em contato comigo No meu Instagram Vai ser abril 2023 É isso Se inscreve no canal Nos vemos amanhã No próximo vídeo Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil